Vozes Diamantinas, podcast sobre saberes populares da Chapada Diamantina. Onde mora o calisbento e a óssea consagrada. Mucuge, no coração da Chapada Diamantina, é um lugar onde as tradições religiosas se mantêm vivas através das gerações. Uma dessas tradições é o Terno das Almas, realizado durante a quaresma. Eu sou Lucas Assunção e te convido a mergulhar nessa jornada de fé e memória no Vozes Diamantinas. O Terno das Almas, ou Encomendação das Almas, é uma tradição viva em Mucuge, realizado principalmente às sextas-feiras durante a quaresma. O grupo de moradores se reúne para rezar e cantar pelas almas dos falecidos. Jacipina Machado, membro do grupo, nos explica um pouco mais sobre essa tradição. O Terno das Almas são um grupo de mulheres que se vestem de lençóis brancos para homenagear as almas que já se foram, com cantos, orações, Pai Nosso e Salve a Rainha. Essa manifestação das almas só acontece durante a quaresma, de quarta-feira de cinza até sexta-feira da paixão. É um momento de muito respeito às almas que já se foram. Essas orações são rezadas no cemitério e nas portas das igrejas. Elas seguem em filas e levam a cruz à frente em um instrumento chamado de matracas. Sabrina Machado Marques, filha e neta de mulheres que participaram no Terno das Almas, fala sobre a tradição na sua família. Ela relembra como a sua avó começou o terno e como hoje apenas algumas mulheres mantêm a prática, refletindo sobre a queda do número de participantes ao longo dos anos. Minha mãe me conta que antigamente tinha mais de um terno, né? E hoje ele está bem decadente. Só tem ela, minha tia, uma outra amiga que chama Beza, outra que chama Dona Iracy, uma outra tia minha que chama Maria e uma amiga delas que chama Fátima. Só tem essas. O padre Machado Sabrino explica como o ritual do Terno das Almas se mantém presente em Mucuge, mas também em outras localidades da região, como o Igatú. Aqui em Mucuge tem ainda essa tradição. Hoje tem poucas pessoas que realizam, mas é um costume também em Igatú. Igatú hoje tem dois grupos que fazem. Quem não lembra dos pecados, certamente é condenado, certamente é condenado. Essa tradição é passada de geração em geração. E como nos contou Sabrina, a quantidade de participantes foi diminuindo com o tempo, à medida que as mulheres que faziam parte do Terno das Almas envelheciam ou faziam a passagem. A queda do número de participantes também levou a uma diminuição das ocasiões em que o ritual é realizado. Tem toda uma tradição, tem a quantidade de lugar que tem que rezar, não pode passar pelo mesmo lugar, tem a quantidade de almas, tem a quantidade de rezes que pode fazer, entendeu? Quem participa do Terno das Almas tem que participar até a morte. O Padre Max explica que o ritual envolve orações dirigidas a almas que tiveram mortes difíceis ou repentinas, usando a matraca como um elemento sonoro importante na cerimônia. Canta, né? Benditos próprios, né? Para o momento se reza, né? As orações comuns da Igreja, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, se direcionam a falecidos específicos, como, por exemplo, aos que morreram de morte repentina, aos que morreram sem confissão, aos que morreram afogados. E aí vão, ao longo da cerimônia, cantando e rezando, direcionando as orações. Tem também o uso da matraca, né? Nesse ritual. E algo que chama a atenção é que todos os que participam se cobrem com lençol branco. Cobrem aqui tanto a cabeça quanto o corpo, né? Com lençol branco. Mãe de Jesus, graça, sada, Os participantes se cobrem com lençóis brancos, simbolizando a pureza e o respeito durante a cerimônia. O Padre Max fala sobre a encomendação das almas ser uma manifestação da religiosidade popular, que tem como objetivo sufragar as almas. Chama-se justamente encomendação de almas, né? Então, se faz em todas as sextas da quaresma e durante toda a semana santa também. Sobretudo na sexta-feira santa, depois da processão do senhor morto. É algo da tradição popular, né? Da religiosidade popular. A encomendação das almas continua enviando um importante marco de identidade para o povo de Mucuji, honrando as almas e reafirmando a fé coletiva que nutre a comunidade. Que não se apegaram como Jesus do bom fim Como Jesus do bom fim Esperamos que tenha gostado de mais esse episódio do Vozes Diamantinas. Até a próxima e não se esqueça de compartilhar esse episódio com outros apaixonados pela cultura e pela fé da Chapada Diamantina. O podcast Vozes Diamantinas é um projeto de extensão do curso de jornalismo Campo Seabra da Universidade do Estado da Bahia. Produção, pesquisa e apresentação dos alunos Ana Catarina Novaes, Ana Paula Oliveira, Boris Júnior, Heloísa Carmo, Lucas Assunção e Tassieri Santana. Coordenação dos professores Juliana Almeida, de jornalismo Campo Seabra e Wagner Lemos, de letras Campos Euclides da Cunha. Edição de Juliana Almeida. Edição de Juliana Almeida. Edição de Juliana Almeida. Edição de Juliana Almeida.